Bom, retornando então ao nosso programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional com a Assembleia Legislativa TV Alerj, trazendo temas relacionados ao direito internacional, à política internacional, às relações internacionais e que possam nortear o nosso telespectador em questões importantes para o nosso desenvolvimento. Nós temos aqui o deputado Júlio Rocha, que é o presidente da Comissão de Turismo, e Patrick Sabatier, que é o representante da Câmara de Comércio Brasil-França, fazendo um debate sobre como fomentar o turismo através dos investimentos e como os investimentos são estratégicos para o crescimento do turismo e como tudo isso se retroalimenta dentro de uma política que possa fortalecer o estado do Rio de Janeiro, frente às suas demandas, frente às suas questões e desafios. Vou retornar aqui então para o Patrick, trazendo então um dado, um número. Em termos de investimento da parceria Brasil-França, tem-se que são gerados aproximadamente 500 mil empregos diretos dessa parceria. Mas queria que você trouxesse também, Patrick, quais são os grandes desafios que estão colocados nessa trajetória da relação Brasil-França em termos de desenvolvimento? Fica à vontade. Eu acho que hoje, mais que desafio, deveríamos falar de oportunidade. Estamos num momento muito positivo do reaquecimento de uma relação estratégica entre a França e o Brasil. Só observando nos últimos meses já passaram pelo Rio de Janeiro ministros franceses, delegações de parlamentares, deputados, senadores, delegações também que eu acabei de citar sobre a região da França interessada em desenvolver negócios. E aqui falamos de uma relação de longo prazo. Então acho que aqui é realmente uma jornada de oportunidade que estou vendo para a nossa relação França-Brasil e França-Rio, porque nessa relação, eu como presidente da Câmara no Rio de Janeiro, óbvio que eu estou olhando a relação global entre a França e o Brasil, mas é evidente que tem tudo para que o Rio seja no centro dessa aceleração, dessa parceria estratégica. Muito importante colocar o Rio de Janeiro dentro desse contexto e não à toa, porque nós temos uma história, deputado, uma trajetória. Já fomos capital desse país e temos aqui um acúmulo agregado de referência cultural que nos coloca nessa posição e que, como um parceiro com a França, por exemplo, em termos de investimentos, nos últimos 100 anos nós vamos ver empresas que já estão no país há quase 60, 70 anos. Então, deputado, aí eu queria trazer esse desafio também e essa perspectiva de horizonte que nós temos em relação ao turismo e aí com todas as dimensões que ele possa nos permitir. O turismo médico, o turismo cultural, o turismo de negócios. Então a comissão tem trabalhado isso numa agenda. Em que perspectiva? Sim, eu estive em Berlim, na feira de Berlim, divulgando o nosso estado. Também quero ter a oportunidade de ir na França, porque são vários turistas de vários perfis. E aqui nós somos um estado miscigenado. Então, assim, aqui a gente tem uma área extensa de turismo religioso, nós temos uma área extensa de turismo rural, de turismo de aventura, de turismo de lazer. Então, aqui nós temos opção para os turistas vir e escolher a modalidade onde se adequa da melhor maneira possível. E a gente ainda tem um vetor que nos facilita muito. O interior do nosso estado é muito próximo à capital. Então, se a gente começar a trabalhar o turismo que faz de uma hora da capital do Rio até o interior, são as belezas naturais muito lindas que nós temos e hoje ainda pouco divulgado. Mas, graças a Deus, eu fico muito feliz de estar trabalhando num governo onde o governador pensa no turismo, onde nós temos um secretário de turismo muito capaz, que vem trabalhando, vem dando atenção, vem dando ouvido às pequenas cidades. Então, isso é muito importante. O turismo é feito aos poucos e em escala a gente vai de degrau em degrau. E o Gustavo Tutuca hoje vem fazendo um excelente trabalho e tenho certeza que ele vai deixar um grande legado nessa secretaria de turismo. Certo. Muito importante essa articulação entre o poder legislativo e o poder executivo, até porque esta é uma casa de leis e daqui saem não só as normas e as leis que vão conduzir e reger as relações no Rio de Janeiro, mas também a questão autorizativa do orçamento, os investimentos, que são importantes. E o deputado traz uma questão significativa que a gente precisaria refletir aqui, Patrick. Essa ideia do Rio de Janeiro quanto o espaço geográfico, que tem também a sua dimensão para o interior. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as empresas que estão instaladas aqui, as empresas francesas, quais são as principais, aquelas que têm contribuído para o desenvolvimento econômico e que impacta no turismo também. Primeiro, reforçar que realmente o Gustavo é um excelente secretário do turismo. Eu acho que o Rio de Janeiro deve aproveitar do turismo. E para mim, a gente falava do oil and gas. Nenhum país, nenhum Estado precisa ser dependente demais de uma atividade. E o turismo, eu chamo isso de um oceano azul, um blue ocean para o Rio de Janeiro. Então, acho que realmente é uma atividade que tem muito para se desenvolver ainda, um potencial gigante, um Estado feito para o turismo. E você citou muito bem todas essas perspectivas. E não à toa, de novo, como eu falei para vocês, que grupos tão importantes como o Grupo Acor investem, porque falamos do Fairmont, mas em breve vai reabrir o Sofitair Ipanema. E tem toda uma, dezenas de hotéis da Rádio Acor no Rio de Janeiro, para todas as faixas de preços. E o Grupo LVMH, que comprou o Grupo Belmont, tem grandes projetos também para o Copacabana Palace. Então, é para demonstrar que o turismo e todos os turistas, todos os turismos, qualquer seja o poder aquisitivo, são bem-vindos e têm muito potencial para nós, Estados Unidos do Rio de Janeiro. E, terminando, acho que aqui eu vejo grande oportunidade, porque hoje o turismo se relaciona muito com atividades. E que seja atividade esportiva, que seja atividade cultural, que seja atividade econômica, como citei o Web Summit, ter uma jornada no Rio de Janeiro com muitos eventos, poderíamos citar Rock in Rio, poderíamos citar o Carnaval, que, aliás, o Réveillon é um Estado que tem a capacidade de gerar um turismo 365 dias por ano, e não somente na época da temporada de verão. Então, esse potencial tem tudo para crescer, com certeza. Sim, verdade. E tem uma questão que nós temos que trazer aqui, até para poder reforçar o esforço que se tem feito em relação a equacionar essa questão, que é de segurança pública, que é uma informação importante e que é uma demanda, inclusive, daquele que vem do exterior e saber como está sendo operada a política de segurança pública em relação ao turista. Nós temos uma delegacia, então eu queria que o deputado um pouco entrasse nesse tema e levasse ali para o nosso telespectador essa informação, especialmente a nossa comunidade francesa da relação Brasil-França. Eu costumo dizer que eles violentam muito o nosso Estado do Rio de Janeiro lá fora. Nós já passamos um momento muito difícil no nosso Estado e hoje nós temos vários programas de segurança na cidade que eles acabam dando uma sensação, não só sensação, dando uma segurança maior para o turista. Violência a gente encontra em qualquer lugar do país ou em qualquer lugar do mundo. Só que hoje nós temos uma polícia militar muito atuante, muito ao lado da população. Para mim, a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro é uma das melhores do Brasil. Isso eu falo porque vem de anos, de anos, sem toda a estrutura que eles merecem e mesmo assim consegue desenvolver um trabalho muito bem feito. Então os turistas hoje têm uma delegacia apropriada para eles. A gente hoje tem o programa Bairro Presente, Segurança Presente, presente em todas as partes turísticas do Estado. Se você for andar em Copacabana final de semana, você vai encontrar o Segurança Presente. E esse Segurança Presente também está presente no interior do Estado. Então é um programa muito amplo, feito pelo governo do Estado, para aumentar não só a sensação, mas sim a segurança da população e dos turistas que vêm ao Rio de Janeiro. É uma informação muito importante. E queria trazer aqui para você, Patrick, agora, para a gente poder pensar um pouco também em relação à questão do desenvolvimento econômico, turismo, a segurança, o elemento-chave do governo, da articulação de esforços entre o governo local e o governo nacional. Queria que você trouxesse para a gente aí uma leitura que você faz desse momento do esforço do governo federal, de reestabelecer relações internacionais e também trazer os Estados para que eles possam participar dessas agendas. Queria que você um pouco contribuísse com a gente nessa discussão. Bem, eu acho que, de forma evidente, o Rio de Janeiro precisa sempre buscar, qualquer seja a cor política, alinhamentos em prol do país. E aqui é fundamental esses alinhamentos municipais, estaduais e federais. O assunto do turismo, por exemplo, eu acho que o Rio é a porta de entrada do Brasil. Se você faz uma busca, você vai encontrar talvez mais a palavra Rio de Janeiro que a palavra Brasil. Então, é evidente que essa parceria é absolutamente fundamental. E do lado francês, estamos no momento de pleno reaquecimento da relação estratégica entre a França e o Brasil, com muitas oportunidades, vários sectores, até esses sectores estratégicos. Não devemos esquecer que os submarinos brasileiros construídos em cooperação com a França são dentro do Estado do Rio de Janeiro, é uma parceria com o grupo francês Naval Group. Então, realmente, não tem um setor que escapa dessa relação muito forte entre os dois países. Eu acho que, realmente, o importante é deixar muito claro que, óbvio, que tem outros estados importantes, mas que, para essa relação institucional, o Rio de Janeiro é também uma porta de entrada. Muitos anos atrás, o Ville Gagnon tentou conquistar o Brasil entrando no Rio de Janeiro, deu o que deu, um fracasso, mas eu acho que continua a ser, realmente, o lugar onde, e até por razão histórica, só vendo o Rio, vendo a cultura, vendo a arquitetura, a França e o Brasil têm muito para discutir e têm muito para trabalhar junto. Muito bem. A gente já vai chegando aqui no final do nosso programa, vou passar aqui para o deputado, para trazer essa questão da importância do diálogo entre o governo federal, o governo estadual, até porque isso interessa a toda a sociedade brasileira, a sociedade carioca e fluminense. Essa articulação com a Embratur, com a política nacional, deputado? Assim como o nosso amigo Patrick falou, eu não tenho bandeira, eu não tenho cor, eu vejo a população. Para mim, política é sempre olhando de uma maneira reta do que vai beneficiar o povo. Como o nosso amigo mensurou, quando se procura Rio de Janeiro, é Brasil. O Rio de Janeiro está para o Brasil, assim como o Paris está para a França. Quando fala em França, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que são de fora é Paris. e eu acho que, primeiramente, até fazer uma proposta, porque tendo em vista todos esses investimentos que a França faz no Brasil e esse investimento vai impactando diretamente no turismo, como vai impactando diretamente todas as áreas, eu acho que seria bom a gente criar uma câmara, entendeu? Criar uma câmara de turismo, entendeu? Da Brasil e França, para a gente poder estreitar essas relações, para a gente poder conversar, dialogar e, principalmente, poder se ajudar. Então, quando a gente fala também, mudando um pouquinho para a pergunta que o senhor me fez, em Embratur, até nesse contexto mesmo, eu vejo uma proximidade do nosso secretário de turismo muito grande com o presidente da Embratur. E nisso eu procuro sempre estar próximo a eles para a gente ver como a gente pode se ajudar. Então, isso é muito importante e eu gosto de deixar isso bem claro. Esquecendo de todo o viés ideológico, a gente tem que pensar na ponta, a gente tem que pensar, acabou a briga, acabou a eleição, acabou tudo. Vamos pensar na frente, vamos pensar no nosso Estado, vamos pensar em investimento e sempre mantendo minha gratidão eterna à França por ser um dos principais investidores no nosso país e até mesmo no nosso Estado. Sim, muito importante isso. Acho que essa articulação, essa combinação de esforços é necessária porque nós estamos falando de algo que tem que beneficiar a sociedade como um todo. Bom, nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa Rio Sem Fronteiras, um programa que tem como objetivo fortalecer a relação institucional entre a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A ideia do programa é trazermos questões como essas, falamos aqui sobre a relação Brasil-França, falamos sobre a política de turismo, o impacto econômico dessa relação em relação à política de turismo. Agradecer, deputado Júlio, pela sua presença, participação. Agradecer ao Patrick pela contribuição aqui trazida pela Câmara de Comércio Brasil-França. O desafio que foi colocado pelo deputado de criar uma Câmara que discuta o turismo como uma questão específica para se desenvolver. Então, muito importante e necessário. Nós agradecemos a participação, a presença aqui do telespectador que nos assiste. E até a próxima. Mais uma vez, Rio Sem Fronteiras é uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a Comissão de Direito Internacional e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Até a próxima. A Câmara de Comércio Brasil-França